Marítimo NTCF, edição de sexta-feira, vem aí mais uma edição do torneio Marítimo Centenário, por isso é nosso convidado o Nuno Naré, coordenador da nossa formação Marítimo Centenário, que vai para a décima edição. Nuno Naré, tudo apostos para a apresentação de mais uma edição do torneio Marítimo Centenário? Sim, bom dia a todos, portanto é verdade, já temos tudo pronto, estamos desejando que comecem os jogos, portanto este torneio é feito essencialmente para as crianças e todos os dias nós estamos sempre a pensar quando é que a bola começa a rolar, que a partir dessa altura é que faz sentido começarmos a ver a alegria e a felicidade de todos os jovens, que é no fundo para ele que é o torneio. Isto será para os escalões de sub-9, sub-11 e sub-13, porquê? Portanto, este ano decidimos só fazer estes escalões, portanto o torneio Marítimo Centenário tinha também os escalões juvenis iniciados, este ano optámos por fazer um torneio sem esses escalões, portanto para permitir concentrar todos os jogos no nosso complexo esportivo do Marítimo, no estádio da Meicolada Conceição e na relva sintética. Portanto, para se fazer um torneio só no complexo do Marítimo e só em 4 dias, não conseguiríamos ter todos os escalões e foi uma opção que nós tivemos de fazer esses escalões. Entretanto, também como temos a participação a nível nacional das nossas equipas juvenis e iniciados, também não conseguiríamos ter as nossas equipas juvenis e iniciados a participar no torneio, então foi uma decisão que acabámos por tomar. Nuno Noreu, fala-me um pouco desta logística que é as passagens, os transportes, a aumentação, os campos e que envolve muita gente. Sim, portanto, o torneio envolve muita gente e só se consegue fazer este torneio com a ajuda dos estagiários, que são sempre peças fundamentais, portanto, agradecer também às escolas que nos ajudam, a Gonzalo Zarca, a APL, a Câmara de Lobos, temos muitas escolas que nos ajudam, principalmente a Gonzalo Zarca, que é quando tem mais estagiários. Temos estagiários da área do turismo, que vão acompanhar as equipas estrangeiras, dois guias por cada equipa do curso de turismo, que vão ser fundamentais para acompanharem constantemente as equipas de fora, explicarem toda a agenda do torneio, os jogos, alguns passeios turísticos que nós temos agendados também para permitir que conheçam o destino turístico da Madeira e os guias têm essa função principalmente. Depois temos os estagiários de apoio aos responsáveis de campo, que são eles que fazem todo o apoio ao campo nas bolas, nas águas, para que não faltem águas nos jogos, portanto, na montagem dos campos, da publicidade, tudo isso é um trabalho também feito pelos estagiários. Temos depois os estagiários de apoio à alimentação, que irão estar juntamente com o nosso responsável da alimentação na elaboração de todos os lanches que é preciso para as equipas, portanto, durante o torneio vamos ter cerca de 3.500 lanches, e também no apoio aos almoços e aos jantares, que vão ser feitos também no nosso complexo. Portanto, é uma logística grande, está tudo planeado, também a equipa da organização que me acompanha, alguns dos elementos já estão desde a primeira edição do torneio, já vamos para a décima, portanto, embora cada torneio tenha a sua especificidade diferente, são sempre torneios diferentes, mas nós já temos uma estrutura bem montada, e obviamente também que com o apoio da direção conseguimos e esperamos que venha ser mais um êxito. Estamos a gravar na sala de conferências do Estádio do Marítimo, de resto será nesta sala que mais logo será a apresentação desta décima edição do torneio Marítimo Centenário. Hoje a apresentação, depois a abertura, depois o torneio, que será a festa da Pequenada, e depois também a entrega de prémios. Está tudo planeado? Sim, está tudo preparado, portanto, vamos, já, isto não é de um dia para o outro que se organiza este torneio, portanto, normalmente este torneio, quando acabou a nona edição, nós fizemos logo o relatório da nona edição e fizemos logo uma sugestão à anterior direção daquilo que nós pensávamos que deveria ser o torneio. Como se viveu, como todos nós sabemos, alguma instabilidade a nível de diretivo, ficámos à espera, portanto, de saber qual seria a resposta da direção. Felizmente, quando esta direção entrou, deu logo o aval para que nós, portanto, avançássemos com o torneio, e conseguimos, mesmo com esse pouco tempo, conseguimos que seja internacional, vêm três equipas de fora e mais três equipas de Portugal Continental, portanto, já conseguimos fazer um torneio com alguma dimensão, cerca de 700 atletas, e uma das particularidades que o torneio vai ter, que é sempre importante, quando os miúdos vêm em torneios que façam muitos jogos, portanto, todas as nossas equipas vão fazer oito jogos e contra sete adversários diferentes. Portanto, foi um estudo que nós tivemos a fazer nos quadros competitivos para permitir, por um lado, muitos jogos e, por outro, que passem a jogar com diversas equipas. Portanto, o torneio vai de 22 a 26, serão quatro dias intensos de muita atividade, com essa novidade onde toda a gente vai jogar com muita gente e os miúdos adoram a jogar. Sim, o torneio é para eles, portanto, o torneio é para eles, para lhes permitir uma experiência e conhecerem outras realidades de outras equipas, não só de Portugal Continental, mas também temos uma equipa do Brasil, temos uma equipa da Grécia, temos uma equipa de Cabo Verde, que também vai participar no nosso torneio. E tudo isso, portanto, é sempre importante também haver essas culturas diferentes, nós a percebermos e os nossos miúdos conviverem com outras realidades também. É impressionante que vamos ter aqui três continentes representados, o Brasil, portanto, a América e também a África, através de Cabo Verde, e a Grécia aqui na Europa. Isto quer dizer que é uma forma também de lidarmos com outras gerações, com outros povos, o que para os miúdos e para os pais será uma festa. É uma festa, portanto, e o facto do torneio se realizar só no Clube Ex-Exportivo do Marítimo, onde vai haver jogos das nove da manhã às oito e meia da noite, sem interrupção, portanto, não vai parar, nem há hora de almoço, portanto, vai estar sempre a decorrer em jogos, e também vai dar uma vida muito grande ali ao nosso complexo, portanto, também vamos ter barragas de comos e bebes, vamos ter também animação de insufláveis, também está prevista a montagem de uma pequena pista de karting, portanto, de carrinhos de jogo, portanto, tudo isso vai-lhes dar uma... a proporcionar quatro dias de grande alegria, de grande confívio entre todos os nossos miúdos que vão participar no torneio, e também, obviamente, as famílias. Juntamente é isso, portanto, temos, como eu disse há pouco, temos previsto visitas turísticas a vários pontos da Madeira, para que as pessoas, ou as equipas que vêm de fora, do estrangeiro e de Portugal continental, quer os miúdos, quer os pais, fiquem a conhecer o destino da Madeira, portanto, que eu acho que estes torneios também servem para isso, e a Madeira, todos nós sabemos, portanto, as paisagens e os sítios maravilhosos que tem, e é bom que as pessoas fiquem a conhecer. Em termos de apoios, a quem é que se deve lhe agradecer? A Direção-Geral do Desporto, sempre, que é, obviamente, quem quer dar mais ajuda, o Clube Sport Marítimo, portanto, a nossa direção, que foi um esforço financeiro que faz sempre para conseguirmos organizar este torneio, temos a Empresa de Cervagens da Madeira também, que é um bom patrocinador, o Carlos Fotógrafo, a Casinha do Bolo, o CAC, portanto, temos inúmeras pessoas que nos ajudam na elaboração deste torneio, e a ITUEL também, que nos vai ajudar na parte da alimentação, ou algumas empresas que nos vão ajudar. Já lá vamos à conversa, a continuarmos esta conversa com o Nuno Naré, vamos à Agenda Verde-Rubra, equipa a joga em Mafra, domingo às 11 da manhã, jogo em que a equipa de Fábio Pereira quer continuar na senda das vitórias, o Marítimo B recebe o Ribeirão, domingo às 3 da tarde em Santo António, os juniores deslocam-se a Barcelos para afrontar o Gil Vicente, este sábado às 11 da manhã, os juvenis jogam em casa com o Estoril, domingo às 10 em Santo António, os iniciados recebem também em Santo António, mas às 13 horas o Sporting Clube de Portugal, o Futsal Dinamo Sanjuanense, joga com o Marítimo, o Sábado às 15, os juniores de Futsal Marítimo, a Moussac, domingo às 16, e os juvenis do Futsal vão até o Reduto do Lugueiró, afrontar a equipa local, portanto o jogo é Sábado às 14h30, handball, Guimarães Marítimo, Sábado às 15h, no Minarei há muitos torneios, ainda há pouco houve o Calheta Cup, também é uma forma de a gente receber equipas, mas o Marítimo também vai a tantos torneios, quer na região, quer também fora da região. Sim, portanto no Carnaval tivemos na Calheta, Calheta, Ponta do Sol e Porto Santo, foi onde tiveram equipas nossas a representar o Marítimo, e nós também, outra da particularidade que tem o nosso torneio, é que termina, portanto, no dia 26, e o torneio de São Vicente Cup começa no dia 27, portanto nós alterámos as nossas datas, para permitir também que as nossas equipas possam participar no São Vicente Cup, e vamos lá estar participando. Articulou-se este com o São Vicente Cup? Não, foi quando nós mudámos, quando nós mudámos o torneio, quando nós fizemos esta proposta, como eu disse na anterior direção, tinha um objetivo, que era esse, portanto, que era nós fazermos uma parceria com o São Vicente Cup, e até propor que as equipas que participam lá participassem no nosso, e as nossas que participassem no São Vicente Cup. Mas depois, como eu já disse atrás, houve esta instabilidade, e não havia respostas em relação ao torneio, já não foi possível, mas penso que futuramente, acho que pode ser muito bom para as duas organizações, quer para nós, quer para o São Vicente Cup, que os dois torneios unam esforços para conseguirmos ter as equipas participantes de um e do outro torneio, principalmente de fora, participem nos dois torneios, porque os preços são elevados, as equipas do continente ou de fora, ou do estrangeiro, para virem aqui à Madeira é muito caro, os preços das viagens de avião são caríssimas, e dos alojamentos também, e se o esforço financeiro que fazem para vir a este torneio, se for a dois torneios, portanto, será se calhar melhor, portanto, e é uma ideia que nós tivemos, portanto, por isso é que nós antecipámos o nosso torneio, e depois não foi à vanda, porque quando tivemos o aval já da nova direção para organizar o torneio, já não íamos a tempo de estabelecer esses contatos com o São Vicente Cup. Nuno Nourão, saindo agora do torneio marítimo, o centenário que há apresentado hoje, aqui nesta sala, no estádio do Marítimo, eu estava a ver a agenda verde-rubra para este fim de semana, e no que diz respeito ao futebol de formação, temos aqui vários jogos, um Gil Vicente Marítimo Juniors, e depois também o jogo entre o Sporting e o Marítimo na casa do nosso clube, à uma da tarde, no domingo, e ainda à visita do Estrela Praia ao Marítimo também, doming às dez da manhã. Temos aqui futebol de primeira categoria nos vários escalões. Isto é o Marítimo no seu melhor? Sim, portanto, o Futebol Jovem no Marítimo tem, como todos nós já sabemos, portanto, as três equipas, junhas, juvenis e iniciados, na primeira divisão do Campeonato Nacional. Portanto, isso é muito bom para a nossa formação. Não é por acaso que tantos miúdos começaram a ser chamados à Seleção Nacional, e temos feito um estudo de campeonato. Todos os iniciados conseguiram o apuramento para a fase de campeão, garantindo logo, desde logo, a permanência para a próxima época na primeira divisão nacional, o que foi um efeito muito bom. Os juvenis começaram agora a fase de manutenção e de gira. Pensamos que pela primeira fase que fizeram, que irão conseguir a manutenção. Os junheiros, as coisas, não correram muito bem, porque também o planeamento não foi assim, se calhar, tão ideal. Mas, de qualquer das maneiras, penso que vamos continuar a acreditar que ainda poderá ser possível. E, se não for, também não é por aí que se a gente descer a divisão, que disputamos a segunda divisão nacional, que nos permite, tal como este ano, só ter jogadores madeirenses, mas nos permite uma aposta também dos nossos jogadores que vêm da formação, que é o ideal para dar seguimento às outras equipas. Já estão no campeonato nacional, e os junheiros, eu acho que não é assim tão mal se estivermos na segunda divisão nacional. Portanto, a primeira divisão nacional, ainda por cima vamos parar uma série norte que é muito competitiva, muito difícil, obriga, para se fazer um campeonato tranquilo, a ter muita gente fora e, se calhar, também não é o ideal para a nossa formação. E eu acho que isso que, bem pensado, acho que, se calhar, a segunda divisão nacional de junheiros é o ideal para a nossa deformação. Mas é curioso que, em antes de estreia, quer nos iniciados, quer nos juvenis, há excelentes campanhas destas duas equipas do Marítimo que, pela primeira vez, estão na ribalta do futebol nacional num campeonato regular, ao contrário dos junheiros que o Marítimo já tinha de trequejo e que, na realidade, as coisas não estão assim tão bem. É verdade, reparo. Os iniciados, o ano passado, eu gosto sempre de referir isto porque, muitas das vezes, parece que foi uma coisa banal, não foi, foram campeões nacionais da segunda divisão. Portanto, isto é importante que, cada vez mais, todos nós, todos nós sintamos um orgulho enorme nessa equipa, nessa geração e que, hoje, muitos deles estão nos sub-17 e outros estão nos sub-16 a participar, portanto, no Campeonato Regional. Portanto, isso é importante que, mais uma vez, seja referido. E, destes miúdos, muitos deles que estão agora a fazer a campanha de sub-15 que já garantiram a permanência e estão a disputar o apuramento de campeão e têm estado a fazer grandes jogos. Portanto, os juniors, os juniors, como eu disse, é uma equipa que, portanto, sou com atletas amadeirenses. É uma equipa que teve dificuldades no início da época na composição do seu plantel e no seu planeamento. Portanto, isso fez com que as coisas não tivessem sido tão bem conseguidas. De qualquer das maneiras, o principal objetivo também dos nossos escalões de formação é trabalhar para o futebol profissional. Portanto, e aí nós temos, estamos cientes que temos lá atletas nos juniors que na próxima época podem ser apostas e vão ser com certeza do nosso futebol profissional e relembrando que as nossas, mesmo que termine a equipa de SU-23, das nossas equipas A e B, temos 14 atletas que vieram da nossa formação, o que é muito bom e é para isso que nós trabalhamos. Obrigado, Nuno Maré, que tudo corra bem no torneio Marítimo Centenário nesta que há sua décima edição. Porto Marítimo e sempre juntos, boa tarde, este foi o seu Marítimo na ATSF.